E os Estados Unidos confiam que a eleição no Brasil será conduzida com o mesmo profissionalismo e espírito pacífico e de dever cívico que o primeiro turno. A afirmação nesta sexta-feira é do porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Os parlamentares americanos da esquerda voltaram a escrever a Joe Biden pedindo o reconhecimento imediato do resultado das urnas em carta ao presidente. 31 políticos afirmam que repetidos ataques às instituições democráticas brasileiras são uma preocupação crescente.